Chegaram! Aproveitando que o Guilherme está aí, pessoal, saiu no unboxing na live de ontem, filho. Seguinte, pessoal, vou aproveitar e dar esse recado que o Guilherme está aqui, ele pode tirar alguma dúvida nossa aqui. A editora Fiel, ela é uma editora cristã, para quem não sabe, ela é uma entidade sem fins lucrativos, que tem entre os ministérios a editora, e da editora, vocês sabem, tem o curso Fiel de Liderança, você tem o Adote um Pastor, que é um ministério que emociona quem vê, ou seja, é muito interessante. E, como editora cristã, ela não poderia ficar de fora de um ofício, que é a base, vamos dizer assim, né? A gente tem a revelação escrita, que é o quê? Bíblias. Então, a editora Fiel, ela está trazendo agora bíblias. Isso daqui é uma bíblia com uma capa especial, ela tem um estudo do nosso querido Thiago Santos, é um cara extraordinário, entendeu? Ela tem uma palavrinha curta, não é bíblia de estudo, é uma bíblia com o texto NAA, que é o texto que é o sucessor da Almeida Revista Atualizada, tá bom? Então, ela está lançando com capas especiais. Por quê? Porque a Fiel vai entrar com os dois pés no mercado de bíblia, tá bom? Então, vocês aguardem que vai ter a Reformation Study Bible, que vai ter muito material. E essas bíblias aqui, elas são bíblias extraordinárias por quê? Primeiro, que elas têm uma cara maravilhosa. Segundo, a NAA, embora não seja a tradução que eu mais amo, porque senão o pessoal vai falar que eu estou puxando o saco, não é nada disso, não seja a tradução que eu mais amo, ela veio uma tradução de mais fácil entendimento. Então, é uma bíblia que você pode, por exemplo, comprar para colocar na tua igreja para deixar para as pessoas lerem. Você pode também usar para evangelizar. Então, é uma bíblia que ela tem um preço muito legal e a qualidade dela é muito legal. A capa é com verniz, é uma capa dura, tá bem? Então, essa daqui, elas chegaram para a gente ontem junto com o Eu Sou 3. Quem assistiu a live de ontem viu. Então, é bom eu dar uma explicação sobre isso. Ou seja, é o debut da Editora Fiel, entendeu? Olha, é o debut, é a estreia da Fiel no mercado de bíblias. E para quem não sabe, está vindo aí a Reformation Study Bible. Essa aqui, ó. Esta daqui, está vindo, eles estão fazendo um trabalho excelente com ela, entendeu? Ó, esta maravilha aqui, que é a Bíblia do Sproul. Não sei ainda o título, tá? O título é Segredo. A Fiel vai soltar aí para a gente. Encostem aí o Guilherme Reis na parede. E eu não posso falar para vocês que eu tenho isso aqui, ó. Não posso mostrar. Só quando o Guilherme me autorizar a mostrar. Enquanto ele não me autorizar, vocês vão ficar na vontade, tá? Porque ali já tem a introdução à Gênesis, se eu não me engano. Tem o primeiro capítulo de Gênesis com os estudos em português, tá bom? Mas eu não posso mostrar. Só vou poder mostrar mesmo, folhear aquilo ali, quando eles me autorizaram. Então, a Fiel está vindo aí com os dois pés no peito, em termos de trazer Bíblias para a gente. E a primeira Bíblia que eles vão trazer de estudo é a Reformation Study Bible. E se você quer uma Bíblia para você fazer o trabalho missionário, ou uma Bíblia leve, porque ela é extremamente leve, para levar na bolsa, para levar na mochila. Isso aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto